Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Estou fazendo esse vídeo aqui agora à noite porque foi o único tempo que eu encontrei para poder estar aí levando para vocês mais uma informação bacana, né? Para quem pretende fazer a instalação desses sensores de presença, né? No mercado, nós temos aí no mercado diversos modelos, tá? Esse por exemplo aqui é recomendável a gente utilizar ele sempre do lado interno, né? Nós temos também aqueles que você possa estar utilizando do lado externo. Eu particularmente utilizei um modelo ontem, eu vou até deixar uma foto do lado aí, eu achei interessante, né? Eu achei melhor do que os outros duas marcas que eu acabei encontrando aí, tá certo? Bom, esse aqui conforme vocês podem ver, ele está funcionando, mostra para a gente aqui, tá? Notem também que eu não isolei nada, tá? Notem também que eu estou utilizando aqui esse fio paralelo, tá? E eu recomendo que seja utilizado em uma extração elétrica, tá? Para facilitar a identificação fio de cores distintas, correspondente aí, né? A norma, tá certo? Aqui eu até demarquei para ficar mais fácil. Aqui eu estou utilizando essas duas fitas aqui, essa etiqueta, que denomina neutro e fase, para a gente poder entender aí, tá certo? O funcionamento aqui, pessoal, é muito básico, tá? Não tem segredo, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou, primeiro, eu vou desligar, tá? Eu vou desligar aqui a minha lâmpada de cima, tá bom? Vou pedir para desligar a outra também, nós vamos aguardar aqui a lâmpada de ligar sozinha, tá certo? Para a gente poder depois explicar para vocês aí, né? O funcionamento da mesma. Vou dar uma afastada aqui do sensor para a gente poder estar testando a eficiência aí, viu? Já foi ligado, tá certo? E por essa razão nós vamos aí aguardar o tempo, né? Para desligar, viu? Eu vou dar uma afastada melhor aqui, puxa a cadeira para a gente fazer um favor, devagar aí, tá? Eu vou deixar o celular aqui mais perto para vocês conferirem aí, viu? Só lembrando que alguns modelos permite você aí, tá? Colocar o tempo entre 5 segundos, 1 minuto, 4 minutos, né? E também regular a sensibilidade. Esse aqui eu não tenho essa opção, tá joia? Então vamos aguardar aí a lâmpada desligar, tá joia? Vou dar uma afastada mais aqui, para não, né? interromper aí o funcionamento. Vamos aguardar. Bom, vocês perceberam que desligou, tá? Eu vou me aproximar mais aqui, tá bom? Olha aí, pode trazer a cadeira. Então provavelmente, deve ter levado aí uns 2 minutos, né? 1 minuto e pouco. E aí a gente já percebe que funcionou, tá? Eu aproximei aqui do sensor, né? E aí a gente obteve aí, tá? O acionamento mesmo. Eu vou ligar aqui a nossa lâmpada, para a gente poder estar dando continuação na nossa aula, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui. Geralmente é a casa do técnico, é cheio de... Eu não digo gambiarra, né? Mas é cheio de... Cheio de truques aí. Bom. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou desligar essa lâmpada. Ver se melhorou aí. Melhorou? Bom. Vamos entender a dinâmica aqui, gente? Vai ser uma aula passo a passo, para você aprender de verdade, viu? Esse sensor de presença, tá? Ele vem assim com 3 fios, tá certo? Ele vem com o fio azul, tá certo? Mostra para a gente. Ele vem com o fio preto e o fio vermelho, né? E aqui vocês podem observar como é que foi feita a ligação, tá? Bom, o fio vermelho, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Mostra para a gente, foca para a gente aqui, né? O fio vermelho, ele foi ligado na fase, tá? Esse fio vermelho aqui, certo? Ele foi ligado na fase. Deixa eu pegar esse outro fio aqui para a gente simular, para vocês entenderem, viu? Esses dois fios aqui que estão com a etiqueta, ele está vindo ligando na minha tomada. É importante vocês identificar, tá? Na rede, qual que é o neutro, qual que é a fase, tá? Pode ser que o seu dispositivo não funcione corretamente. Enfim, aqui eu marquei, tá? Com essa, com esse novo aqui, o que seria a nossa fase, tá certo? E esse aqui eu vou deixar sem nada, para a gente entender que é o neutro. Então, como é que funciona isso daqui? Aqui a gente vai pegar, vai descascar, né? Com todo cuidado, o fiozinho vermelho. Tomar cuidado para você não puxar e estourar aqui dentro, né? Eu vou... Aí, tá vendo? Depois eu vou abrir e mostrar para vocês como é que funciona por dentro aqui. Então, aqui eu descasquei o meu fio vermelho. Vou aproveitar e já descascar também os outros. Tá? É importante você fazer isso, gente, com a rede desligada. Tá certo? Ele fica piscando assim, ó. Porque ele está sentindo aqui a presença da gente, o calor, né? Então, ele fica o tempo todo assim mesmo, né? É normal, tá? Então, aqui eu descasquei os meus três fios, tá certo? O fio vermelho, gente, que sai do sensor, que é esse daqui, né? Só lembrando, gente, que vocês devem instalar o sensor em um local onde ele, de fato, ele consiga pegar a presença das pessoas. A lâmpada você pode pôr um pouco mais afastada, tá? Você não precisa pôr exatamente o sensor em cima da lâmpada. Você pode pôr um pouco mais afastada, tá certo? Geralmente, sempre na frente, o sensor, viu? Nunca coloca atrás, não vai funcionar. Por exemplo, numa garagem, você vai pôr logo de frente. Assim que você abrir o portão, ele já vai detectar a sua presença e aí vai acionar e vai funcionar, viu? Então, eu descasquei o meu fio vermelho, né? Deixa eu pegar aqui o meu outro fio. A gente acabou marcando como se fosse, né? Como se fosse, não. Que é a nossa fase. Tá certo, Léo? Então, essa aqui é a nossa fase. Vou pegar o fio vermelho, tá certo? Vou fazer isso daqui, tá bom? Aqui vocês podem, se você tiver aí um ferrinho de solda, vocês podem fazer isso aqui e dar um pingo de solda, né? Depois isolar, né gente? Isolar com uma fita isolante. Aqui eu deixei assim pra gente poder estar mostrando aí. Então, vocês vão pegar isso daqui, tá? Vão enrolar. Mostra pra gente aí com cuidado, tá bom? Vou dar uma reforçada aqui no alicate, né? Beleza? Aqui eu já vou fazer o quê? Eu já vou dar um pontinho com a fita. Nós vamos fazer como esse aqui já tá funcionando. Esse aqui eu não sei se tá funcionando, porque esses sensores aqui eu tirei de uma... Eu fiz uma troca ontem de uma residência de uma cliente minha. E esse eu sei que tá funcionando, né? Vou fazer assim. Então, esse vermelho vai ser ligado na fase, tá? Que vai ser levado lá na minha rede. Que é esse daqui. Mostra pra gente. Certo? Então, o vermelho é ligado na fase. Beleza? Até aí tudo bem? Bom, o azul que vai sair também do nosso sensor, ele vai ser ligado na onde? Lembra que eu falei que isso aqui era o neutro? Então, eu vou ligar ele no neutro. Então, o azul é ligado no neutro. Tá? Dessa forma aqui. Também eu vou dar um pontinho com a minha fita isolante, né? Pra gente poder evitar aí qualquer curto, viu? De repente, pode até danificar aí o nosso dispositivo, tá? Bom, então ficou assim. Então, eu liguei o vermelho na nossa fase, certo? Conforme tá aqui. Liguei o fio azul no neutro da rede, tá certo? Bom, agora me sobrou o fio preto, né? O fio preto que sai do meu sensor. Esse fio preto, gente, esse fio preto, nós vamos montar aqui, tá vendo? Nós vamos montar aqui. Eu vou soltar aqui, né? Vamos soltar com cuidado aqui, pra gente poder... Tá fazendo aí o negócio funcionar. Precisei interromper aí, pessoal, que a bateria do celular acabou avisando que tava desligando, né? E, bom, aqui, vamos recapitular. Vermelho na fase. Azul no neutro. Me sobrou o fio preto. Esse fio preto, eu desmontei aqui a lâmpada, tá? Nota que aqui tá com energia. Eu soltei esse outro sensor. Então, eu vou pegar esse fio preto, que sai do meu sensor, e vou ligar aqui em uma dos fios que sai aqui do bocal, o receptáculo, né? Tá certo? Dessa forma aqui, ó. Também vou dar um pontinho aqui, pra gente evitar aí, né? Qualquer surpresa aí, tá? Só lembrando que eu não sei se esse sensor está funcionando. Esse aqui eu sei que tá, viu? Tá? Bom, feito isso, tá ligado? Me sobrou essa outra ponta aqui. Tá certo? Essa outra ponta aqui, gente, tá? Ela vai ser ligada junto com esse azul aqui, ó. Tá? Eu acabei isolando aqui, vou ter que tirar de novo. Ó lá. Então, nós vamos ligar junto com esse azul aqui, ó. Junto com o neutro. Lembra do neutro? Aqui, ó. Ó lá. Então, ficou assim, ó. Certo, não? O vermelho vai no... Na fase, tá? O azul, ele vai no neutro, tá? O preto entra em uma das extremidades do meu bocal. E a outra extremidade é ligada junto com o neutro. Beleza? Bom, muito simples. Não tem segredo, tá? Isso aqui você pode estar fazendo aí em casa sem problema algum. Né? É importante, gente, que isso seja feito. Vou ligar aqui, ó. Tá? Seja feito. Com cuidado. Tá certo? Pra gente não ter problema. Agora, o que eu vou fazer? Como eu já tô com a minha rede ligada ali, já, eu só vou emendar aqui. Eu vou pegar, por exemplo, aqui. Esse daqui que... Deixa eu botar. Deixa eu tirar essa... Essa parte aqui. Deixar assim pra ficar mais fácil a gente tá ligando aí. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui que é o fase, que já tá com o novo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ligar na minha fase. Dar uma descascada aqui. Né? Vou descascar também a outra ponta do neutro. Pra gente poder tá ligando na rede ali. Tá certo? Isso aqui você pode tá fazendo sozinho, ou quiser ajuda de alguém. Certo? Ó lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui o que é fase. Que é o que tá amarrado aqui, que eu dou um nó. Vou pegar ele. E vou ligar aqui, ó. Lembrando que aqui eu já tenho energia. Tá? Vou separar ele aqui. Né? E vou pegar esse outro aqui. Né? E vou tá ligando aqui. Olha lá. Funcionou. Certo? Tem que dar esse estralo. Presta atenção no sensor. Aproxima mais aqui no sensor aqui, ó. Ele tem que dar esse... Parece ser no seta do carro. Presta atenção. De novo lá. Olha lá. Parece que não tá dando seta no automóvel. Olha lá. Beleza. Então aqui eu vou enrolar novamente. A gente abre a câmera pra poder tá pegando aí tudo. Né? Aqui eu vou deixar assim. Tá? Deixa eu abrir mais essa lâmpada aqui. Beleza? Vamos deixar assim. Agora eu vou desligar a minha outra lâmpada aqui. E nós vamos afastar pra gente poder tá testando novamente aí. Né? A eficiência do nosso sensor. Tá joia? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Provavelmente deve ter levado uns dois minutos. Eu vou aproximar aqui. Vou passar a mão em frente aqui. Viu? Agora eu vou pegar uma chave aqui pessoal. Eu vou abrir. E vou mostrar para vocês aí. Tá? Como que ele é por dentro. Ele não tem opção da gente poder regular, né? Segura pra gente aí. Eu vou abrir ele. Deixa eu ligar aqui, tá? Pessoal, ficou um videozinho mais comprido, né? Eu sei que ninguém tem paciência, né? Deixa eu ligar aqui, aí. Eu sei que ninguém tem paciência pra... Deixa eu pegar aí, enquanto vocês vão vendo aí. Eu vou conversando e vou pegar aqui uma chave, né? Eu sei que ninguém tem paciência de aprender, né? Aliás, paciência pra aprender até tem, né? Mas muitas das vezes a pessoa, ela quer algo rápido, né? Elas querem algo muito rápido e esse algo rápido muitas vezes, né? Não vai trazer pra você aí nenhum tipo de profissionalismo, né? Deixa eu desligar aqui. não vai atrapalhar a visão. Melhorou aí? Bom, aqui é o seguinte. Aqui nós temos dois parafusos. Eu vou utilizar uma chave de fenda mesmo que a minha Philips eu não encontrei, tá? Olha lá. Vou tirar um. eu instalei um ontem que ele tem a opção de você regular, né? Tem um jumper, né? Que você regula ele pra você ter as opções aí e fazer os ajustes. Ele por dentro é dessa forma aqui. Mostra pra gente. aqui. Olha lá. Tá certo? Então ele não tem opção, né? De você, né? Aqui eu mostro pra gente mais de perto aqui. Então aqui você não tem o que fazer. Então ele, né? Ele já vem de fábrica com essa configuração. Então não dá pra você mexer, né? Não toque nada aqui. Beleza? Aqui você pode fechar novamente. Encaixar certinho aqui. Viu? É importante também, pessoal, que de vez em quando, quando você lembrar, vocês pegam um paninho, né? Dê uma passadinha na frente dele pra limpar um paninho com produto de uso, né? Pra sempre tá eficiente aí, viu? Paulo, qual que é a durabilidade, Paulo? Desse sensor aí, né? Pessoal, o fabricante, ele fala, ali, coisa de um ano, né? Entendeu? Vai depender do tempo de uso, né? Se é um local onde tem muita, muito tráfego de pessoas, coisa do tipo, né? Pode ser que ele tenha uma vida útil menor. Certo? Então tá aí, gente. Muito fácil, né? Não tem segredo. É só seguir o passo a passo que eu tenho certeza que você vai ter sucesso aí. Paulo, onde eu instalo esse sensorzinho? Ah, você pode pôr, por exemplo, né? Em uma garagem, né? Você pode pôr em uma área externa da casa, onde muitas vezes a pessoa bota um interruptor dentro de casa, acaba esquecendo, né? Em locais onde você, de repente, você mora no fundo, você bota o sensor na frente, pra quando você adentrar a sua propriedade, ele vai ligar a sua luminária, e depois ela vai desligar. É importante também vocês procurarem também saber quais são o tipo de luminária de lâmpadas que são compatíveis, tá? Com esses sensores, tá? Não é qualquer um, não. Viu? Então é importante você buscar também essas informações. Jóia? Gente, espero que esse vídeo, como muitos outros, leve pra vocês informações, que eu tenho certeza, tá? Que vai lhe ajudar, tá bom? Quer aprender, tem que ter paciência, tá bom? Porque esse aqui é um trabalho que eu quase não faço, mas não tem segredo. O próprio fabricante ele manda pra gente o manualzinho, basta você seguir aí, tá certo? Eu, quando tiver oportunidade, eu quero fazer uns outros vídeos como a gente ligar, né? Três lâmpadas, né? Utilizando somente um sensor. E, numa outra oportunidade, utilizar também um sensor como paralelo, ou seja, de repente você tem várias posições na casa, por exemplo, assim, um corredor aqui, outro lá, e aí você liga um sensor em paralelo. Quando você estiver num outro ambiente da casa, você também ter acesso, o sensor pegar você pra você não ter que passar por um lugar escuro pra ele acender somente outro local, tá bom? Então vai ficar pra outro vídeo, basta você se inscrever no canal, ativar o sininho, que aqui eu tenho certeza que as informações valem ouro. Valeu, muito obrigado, meu câmera boy, e até os nossos próximos vídeos. Fui, tchau, tchau.